Bia, Clarabela, tá na hora de guardar os brinquedinhos pra tirar o soninho da tarde, hein? Mas mamãe, eu não tô indo com sono. Ah, mas tem que dormir, meninas. Mãe, mãe, a gente tá brincando. É, cada vez. Eu sei, meninas, mas vocês precisam tirar o soninho da tarde um pouquinho, tá bom? Tá bom, mamãe. Então vamos guardar os brinquedinhos e deitar na cama. Mãe, eu nem tô com sono. O senhor não tá com sono, mas a mamãe mudou pra gente dormir um pouquinho. Mãe, ela nem dormiu. O senhor tá ficando, Clarabela? Mãe, ela nem dormiu. Mãe, ela não dormiu. Toma, eu tomo a chica na dela. Sei o que ela viu? O que é isso? Para assistir mais vídeos tão legais quanto esses, inscreva-se no canal. Acompanhe meus vídeos e eu vou ficar muito feliz. Um grande beijo. Tchau, tchau.